Meu nome é Ana Cláudia, eu sou atriz em Cora Primavera desde o começo de 2019, lá do começo desse ano, e eu conheci a Cora porque eu estudava na Unesp e eu via de longe as pessoas comentando, falando que estavam fazendo essa peça e fiquei um pouco, ah, tem alguma coisa aí, né? Calhou! Eu só consegui assistir na última apresentação do ano passado, na Praça dos Artes. E aí foi muito gostoso como espectadora, assim, eu fiquei já, tipo, super tomada, me senti muito à vontade, eu conheci algumas pessoas que já estavam em cena, e teve uma hora que começou a chover, eu tava com uma capa de chuva, eu saí correndo e fui proteger os equipamentos, eu me senti muito convidada já enquanto espectadora. E aí até cheguei a expor essa vontade pro Pedro, e do final do ano passado pro começo desse ano estavam abrindo mais pessoas, estavam precisando de mais pessoas pro couro. Aí o Rafa me convidou, aí eu falei, ah, eu não sei, aí... Bom, alguma coisa tá me chamando aí, uma coisa assim, esse baixo ventre aí tá me chamando, e eu vim. E foi muito gostoso, assim. Foi muito... Eu me senti muito acolhida, é muita gente, né? E é uma energia muito gostosa, assim, que faz esse rito girar mesmo. E foi muito bom. Pra mim foi uma grande brincadeira no sentido mais sério da palavra, porque pra mim a brincadeira é uma coisa muito séria também. A gente ir pra rua e se propor a fazer essa gira que a gente faz, toda essa brincadeira, é muito gostoso. Dá uma sensação de limpeza, assim, tipo, vamos trazer essa energia e vamos fazer ela vibrar, sabe? E isso dá uma revigorada em quem tá fazendo também. Mesmo a gente falando de assuntos que são muito sérios e muito urgentes, né? E estando num momento muito doído da história do nosso país. Mas eu acho que isso é muito importante também, a gente trazer os pontos, satirizar essas pessoas que precisam ser ridicularizadas, né? Esse discurso tacanho que tá voltando, mas ao mesmo tempo termina de um jeito que é um pouco pra cima, assim, sabe? Que é um, vamos fazer essa gira girar, não deixa esse samba morrer. Eu acho que tem muito a ver também com esse momento que a gente tá vivendo. Da onde a gente tira forças pra conseguir resistir e sobreviver, né? Da resistência não ser só cisuda, não ser só esse sofrimento. Que existe também e é importante a gente reconhecer que é muito foda. Mas também tirar esse carnaval, sabe? De algum lugar. Eu acho que não é à toa que a gente é um país tão violento, tão calcado na violência, mas que ao mesmo tempo tem festas tão grandiosas, tem uma alegria tão grande apesar de tudo isso. Eu sinto que faz um sentido, sabe? Talvez pra suportar a tentadora é preciso muita festa, é preciso trazer essa energia pra rua e convocar as pessoas a trazerem esses corpos festa também, né? Não só esse corpo do trabalho, esse espectador que fica ali, mas não, esse espectador que vai dançar com a gente, acho que vai mexer essa energia com a gente, assim. E aí tá sendo maravilhoso, assim, muito bom. E como é que foi a experiência de Curitiba pra você? O que você acha que isso mudou em vocês? Você curtiu? Nossa, Curitiba foi tipo um... mudou... Foi tipo um portal mesmo que a gente entrou enquanto grupo também, porque a gente foi super na loucura, cinco apresentações, né? No fim acabaram sendo quatro, mas tipo todos os dias, e a gente já tava super cansado porque é um trabalho também que fisicamente exige muito, mas a energia tava lá em cima, assim. E a comunhão também de conhecer melhor as pessoas, porque eu tinha entrado em janeiro. Tinham pessoas que até Curitiba eu mal sabia o nome direito, não sabia muito bem o que que tava rolando, né? Os músicos, tem muitos músicos que às vezes a gente acaba não trocando tanto. E é isso da gente ficar nessa imersão de cinco dias convivendo junto, no mesmo quarto, tipo... Tudo girando em torno da apresentação, né? A gente come junto, a gente faz os acordos junto, a gente monta tudo junto. Tudo isso deu uma dinâmica de grupo, assim, outra. Muito... é totalmente diferente o pós-Curitiba. Até da gente fora também dos momentos de ensaio, do carinho, da intimidade, do afeto mesmo. Dos laços que a gente foi criando, do que era antes, assim. Parece que deu uma... sabe? Uma imersão, assim, de todas essas energias. Aí você fala, caraca, velho, quanta gente louca junto, sabe? Vai sacando de onde que veio cada um histórias totalmente diferentes. Mas que ao mesmo tempo tem algumas conexões ali. Você fala, nossa, faz sentido que todas essas pessoas estejam aqui juntas pra realizar esse manifesto, sabe? Então foi... é muito prazeroso, assim. E um lugar de muito afeto também, de eu me sentir muito segura, de a gente estar ali muito junto, sabe? De não ter tanto julgamento. Não sei, pra mim remete mesmo à essência do teatro. O que que é esse bando de maluco que se reúne pra fazer uma coisa juntos e, sabe? Que faísca é essa, assim? De a gente estar aqui juntos, de a gente se propor a trocar com quem tá vindo também. E acolher as pessoas que chegam. Me trouxe muito tipo, ai, por que fazer teatro? Sabe? Acho que Cora pra mim me trouxe esse renascimento dessas paixões, assim. Porque algumas coisas já estavam um pouco adormecidas e me lembrou. E foi muito bom, assim. É um brilhinho no olho. Que bonito o que você falou. Você quer falar um pouquinho sobre a Vigília do Lula? Quero. Foi... é um evento que a gente tava com muita expectativa, né? Até porque ia precisar de uma organização muito diferente da que a gente tava fazendo, assim. Tudo precisava... tudo já tava preciso em Curitiba. Na Vigília tava tudo muito mais preciso, assim, né? Reduzido, poucas coisas. Tinha muita gente. A gente não sabia direito aonde a gente tava se enfiando. E aí, de repente, quando a gente tava lá no meio, assim, andando em comboiozinho, lá no meio daquela muvuca, a gente falou, Caralho, velho, olha isso. É muito... E as pessoas estavam muito comovidas também, né? Por todo o contexto. Então foi uma sensação mais... Bem forte, assim. Primeiro de ficar ouvindo todos aqueles discursos enquanto a gente tava ali se preparando. As condições eram... Acho que mais de guerrilha do que as que a gente já costuma ter, né? A gente sempre falava... Fazer teatro de rua é meio que isso, né? Um banquinho já vira seu camarim. O banheiro é meio que o que tem. E lá eu senti que isso foi... Verticalizado. Essa experiência, assim, de se adaptar às condições que tem. E fazer o negócio acontecer ainda assim, né? Então até o último segundo a gente tava acordando exatamente o que que a gente ia fazer. E foi... Foi muito bom, assim. Foi emocionante. E a troca com as pessoas foi muito forte. Eu sempre fico muito tomada com a troca que acontece com as mulheres na roda de mulheres. Quando a gente faz... Normalmente, principalmente as mulheres mais velhas, com as quais eu tenho contato, ficam muito emocionadas. E elas agradecem muito a esse momento, sabe? Parece que é tipo, a gente tá aqui junto e a gente tá expondo. Tem uma dor ali de uma vida, né? Sofrendo vários tipos de opressão, de gênero. E aí você vê como isso vem à tona, assim. Muitas se emocionam. E nesse dia... Principalmente algumas mulheres que... Eu identifico militantes de muito tempo. Se sentiram muito fortalecidas e muito emocionadas. E aí foi... Foi muito legal. Tipo, nossa, o que a gente tá falando chega, sabe? Não é só um... Um devaneio da nossa cabeça. Não é que só entre a gente que faz sentido. Que às vezes eu acho que a gente corre um pouco esse risco, né? De ficar tão imerso. Que acaba não sabendo se comunica. E aí lá eu falei, nossa, comunica. Chega. Se não tá conseguindo falar alguma coisa. E aí isso foi bem... Fortalecedor, assim. E aí é isso. Um amor, assim. Vai ser um... É um negócio que eu guardo. Cora Primavera tá numa caixinha especial de memórias, assim. Sabe? Aquela joinha preciosa. Um beijo, família Cora!